A CIDADE NO BRASIL A vida é como um loco de gol Eu vou entrar em riff A caminho da clave do sol O vizinho do lado compra uma guitarra E acordava o prédio em enorme alganzarra Até a dona Rita que era a senhora fina Tocava um velho rock de uma concertina Um rock dos meus velhos tempos Para fazer esquecer as suas neuras e os teus tormentos Um rock dos meus velhos tempos 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 Que te fazes esquecer as suas neuras e os teus tormentos Um rock dos meus velhos tempos 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 Que te fazes esquecer as suas neuras e os teus tormentos Um rock dos meus velhos tempos 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 Que te fazes esquecer as suas neuras e os teus tormentos Um rock dos meus velhos tempos 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 O que é isso?